Olá pessoal, papo de marceneiro de hoje. Mais um objetivo, tem mais um objetivo de falar para vocês como é que estão desenvolvendo as coisas aqui na oficina, como é que está a reforma e como que estão os preparativos para a inauguração do programa Madeira e Companhia neste canal, previsto para dia 26 de outubro agora, 26 do mês que vem, hoje é dia 30 de setembro, né? E então eu estou fazendo aqui a reformulação da oficina, preparando ela para poder filmar melhor aqui, receber entrevistados aqui, fazer algumas entrevistas internas aqui, farei algumas externas também. Então estou em plena atividade, não estou parado, não estou tendo tempo para fazer vídeo fazendo peça, né? Porque os vídeos fazendo peça que eu estou preparando são para o programa Madeira e Companhia que vai inaugurar dia 26 de outubro. Então, mas eu estou preparando a oficina aqui, então o que eu fiz de ontem para hoje? Esse armário, ele não está acabado ainda, tá gente? Mas é um armário para colocar as tupias e as fresas e depois, e brocas também. Eu vou dividir aqui entre fresas e brocas, tá? É, a frente transparente para a gente enxergar as brocas dentro. Eu sempre quis um armário assim, né? Tomara que não caia nada, tá gente? Mas ele não está totalmente fixo ainda não. Ele abre a portinha, abre essa parte aqui das fresas e brocas e tem um espaço da largura desse aqui também, de aproximadamente 8,5 cm para fazer outra prateleira atrás aqui. Então cabe muita coisa aqui. Aqui as fresas e brocas, aqui as tupias, né? Eu tenho três tupias de mão, né? De mão e de coluna, né? A laminadora, essa porter cable que é uma importada que eu tenho. E essa aqui que é uma que eu vou fazer inversão dela na bancada, que eu ganhei agora no Natal passado, dos amigos lá no meu trabalho, tá? Mas eu tenho fresas para ela, né? Eu tenho fresas de 12 milímetros que serão invertidas para fazer acabamentos, ó. Fazer frisos nessa aqui. Então, gente, está tudo se encaminhando para dar tudo certo. Eu já filmei agora há poucos dias, agradecer ao meu filho Guilherme por ter me ajudado nas filmagens, tá? Eu filmei há poucos dias numa loja de artes, que na verdade o nome é Emporio das Artes, o proprietário é o Lélio, Lélio Cimini. Muito obrigado, Lélio, pela recepção. Semana que vem agora, dia 5, eu vou filmar, meu filho vai filmar, eu vou entrevistar lá e fazer uma matéria na Escola de Marcenaria do Senai, aqui de Vila Velha, no Espírito Santo. Provavelmente na sexta-feira ainda eu vou combinar com ele amanhã. Eu vou visitar uma fábrica de palets mecanizada, muito grande, que tem no município de Santa Tereza, nas montanhas aqui do Espírito Santo. É a Elcopalets. Já combinei previamente com o proprietário dessa fábrica, chamada Hélder, chamado Hélder, é meu conhecido já há algum tempo, e se tudo correr bem a gente vai filmar lá na sexta-feira, dia 6. Véspera, não. Dia 4, é quinta-feira, eu vou na Senai. Dia 5, sexta-feira, eu vou na Elcopalets, provavelmente. Então vou terminar de combinar ainda, se tudo der certo. Vamos ver se vai dar certo. E daqui a uns dias também eu estou marcando já para filmar para o programa Madeira e Companhia, para filmar numa grande fábrica de imóveis planejados aqui do estado, uma grande fábrica mesmo, muito conhecida, América Latina, exporta para vários países, é muito grande. Não filmei ainda porque eles estão em uma adaptação lá dentro da fábrica, então em breve devo filmar. E vou filmar também numa fábrica de imóveis rústicos, né? Desses imóveis que é feito com madeira de demolição, e outras diversas matérias que eu estou preparando para esse programa Madeira e Companhia, gente. E contar agora com a ajuda do meu filho Guilherme e outros amigos que eu estou fazendo parceria aí. Queria aproveitar esse papo de marceneiro para soltar uma matéria aí de um evento que vai acontecer este ano, de reunião de marceneiros, que vai ser lá em Fortaleza, no Ceará, dia 24 de novembro. Vai acontecer durante a Feira do Cababão, que é promovido pela madeireira Giovanni, que também vai patrocinar esse encontro, vai acontecer o segundo encontro nacional de marceneiros do Brasil. Então vejam aí como é que está a programação, e eu já faço o convite para vocês, né? Quem pudesse programar, 24 de novembro, Fortaleza, segundo encontro nacional de marceneiros do Brasil. Valeu, gente? Então, é essa matéria aí. Então, pessoal, convido vocês a participarem do segundo encontro nacional de marceneiros do Brasil, patrocinado pela madeireira Giovanni, pela Purifique, né? E realizado pelo Grupo GMB. Terá participação de... vai ser lá em Fortaleza, dia 24 de novembro agora, desse ano. Tá? Estou olhando aqui pelo site, olha a participação, ó. Pastor Silvio Guedes, paulista, vai fazer... vai ser mestre de cerimônia. Rodrigo Pioto vai fazer uma palestra bacana sobre como criar uma oficina em casa. Vai ter o Espaço GMB, vai ser sábado, dia 24, às 10h30 da manhã. Daniel Estopa, do canal Estopa Lab, vai falar sobre estiloteca brasileira. A Dils Pinheiro vai falar... vai fazer palestra também sobre acabamento não é maquiagem, o tema é acabamento não é maquiagem. E eu e Valdênia Caracas, minha amiga Valdênia Caracas, vamos fazer um estilo de talk show, onde a gente vai fazer um debate com os participantes lá, tá? Sobre a nossa experiência nesse trato com marcenaria, ela falando mais da atividade dela com palete e pinos, e eu falando sobre diversidade de marcenaria hobby. Inscrições abertas, tá gente? Convido então vocês a participarem e agradecer os patrocinadores Madeireira Giovanni e a Purifique. Valeu? E também dizer que tenha um pouquinho de paciência, porque não é fácil trabalhar normal e ainda achar tempo para cuidar aqui da marcenaria e desse programa Madeira e Companhia, tá? São muitos vídeos, serão quatro quadros, cada um dos vídeos dessa primeira temporada do programa Madeira e Companhia, que vai começar dia 26 de outubro. Então sim, são seis programas, vão ser seis programas dessa primeira temporada. Com quatro quadros cada um, então quatro vídeos, né? Então assim, vão ter entrevistas, vão ter reportagens, vão ter debates, vai ter debates aqui, e eu vou fazer uma peça em cada um desses vídeos da primeira temporada. Então assim, vai ser um total de 24 vídeos que eu estou produzindo, que eu estou editando, estou contando com a colaboração de amigos, vai ter um cenário aqui um pouco diferente, né? Para filmar e para ficar bacana e só tema ligado à marcenaria, artesanato com madeira e esse meio nosso. Então os debates vão envolver aí preço de ferramenta, ferramenta, máquinas e ferramentas que a gente não consegue adquirir aqui no Brasil. Por que o preço da máquina aqui é mais caro? Muita gente pensa, né, que é só, que são só as distribuidoras, as revendedoras que lucram, mas não. Tem questão de imposto, de importação aí envolvido, mais imposto local, que aí modifica bastante esse resultado aí de preço, tá? Então assim, eu já ia fazer um vídeo sobre isso no passado, aqui no Papo de Marceneiro mesmo, sobre preço de máquina e ferramenta, mas até desisti, tá? Então vamos lá, gente, muito obrigado aí, tá? Para dizer que não estou parado, estou trabalhando, reformulando a oficina, preparando muitos vídeos para o programa, se tudo correr bem, 26 de outubro, inauguração do programa Madeira e Companhia, a primeira temporada do programa Madeira e Companhia. Estilo programa de TV aqui no YouTube, no canal do Eduardo Casa Grande, eu conto com o apoio de vocês para isso, tá? Estou trabalhando muito para isso. Valeu, gente, uma boa semana. Obrigado.